Bom dia, bom dia a todos os amigos e amigas, vou mostrar para vocês hoje aqui gente, o vídeo é um pouco bem diferente, hoje não é abelha não, essa árvore aqui ó, ela é região do Nordeste, aqui ela foi plantada, opa, aqui ela foi plantada, e ela se adaptou muito, entenderam, olha, ela adaptou bastante aqui com o clima, né, do outro lado ali é uma reserva, bastante moradores, né, então estou mostrando para vocês aqui, ela dá uma semente, olha, uma semente parecendo um ovo de sabiá, ó, eu só não sei que semente que é essa, então gente, estou mostrando para vocês aqui, aqui, ela é uma ave, né, nordestina, então aqui ela se adaptou muito, ela se adaptou muito, aí, aqui perto do ABE, gente, carreta passa mil por lá, Então mais uma árvore aqui, gente, ó, então estou mostrando para vocês, porque, eu tiro no Nordeste, gostei muito, pessoal muito bom, mas bom mesmo, ó, aqui tem um pé de jaca, Ô gente, engraçado a jaca, para vocês verem, ó, a jaca ela é, ela é nativa, para vocês verem, ó, olha, ela é na beira do asfalto, olha, um, dois, tem aqui agora o pé de manga, né, Eu estou olhando aqui, gente, que eu já não vou perder oportunidade, vou armar as caixas aqui, para poder pegar enxame, e para poder acabar de terminar o vídeo, vou mostrar para vocês aqui um pé de piqui, olha aqui, ó, já fiz um vídeozinho anterior, mas vou mostrar para vocês aqui, ó, ele se adaptou tanto aqui, gente, Que ele está todo viçoso, então, é uma árvore rústica, região de Itamarandiba, Itamarbonita, é ele pulo, então, aqui para vocês verem, ó, Isso é uma árvore, gente, olha, que o meio ambiente protege igual a menina dos olhos, igual a gente protege a menina do olho da gente, Ele se protege, aqui para vocês verem, aqui vai sentido a coluna, paisagem, paisagem, aqui vai sentido Itamarandiba, Itamarandiba, você vai na Bahia, da Bahia, vai para o Nordestão aí do Brasil, então, gente, espero que todos tenham gostado do vídeo, Deixa o comentário, dá aquele mega like, ativa o sininho, e ajuda o canal a crescer, gente, para já já enxergar, Enxergar aí nos mil inscritos, porque eu estou ansioso, para chegar nos mil inscritos aí, mais de mil, né, Então, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui, estou indo embora, caçar almoço, né, a gente está podendo ficar dando bobeira nessas estradas aqui, Está muito perigoso o acidente, né, então é isso aí, turma, uma ótima sexta-feira para todos vocês, fiquem todos com Deus.